E aí pessoal, tudo bem? Você confere nessa edição dos destaques do Diário Popular que a Zona Sul deve colher mais de 900 hectares de melancia. Em Pelotas, três produtores apostam numa variedade sem sementes que deve chegar ao mercado nos próximos dias. Ações conjuntas da Prefeitura recuperam Trapiche do Laranjal. A Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana elaborou relatórios sobre as condições das estruturas, após o Trapiche ter sido atingido por adversidades climatológicas e interditado pela defesa civil. O Festival Internacional Sesc de Música começa na próxima segunda-feira. O evento acontece até 31 de janeiro e terá atrações gratuitas para a população. Durante os 12 dias, cerca de 400 alunos brasileiros e de outros países na América Latina estarão em Pelotas para estudar música com 53 professores de 14 nacionalidades. Domingo é dia de decisão na boca do lobo. Campeão da Copinha, Pelotas enfrenta o Grêmio Campeão Gaúcho pela final da Recopa. A partida acontece a partir das 4 horas da tarde no estádio da Boca do Lobo. Os ingressos estão no valor de R$ 50,00. Esses foram os destaques do Diário Popular. Fiquem ligados no nosso site e nas nossas redes sociais. Aproveite o final de semana que na segunda-feira voltamos com mais informações para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.